Fala pessoal, beleza? Estou de volta aqui diretamente da Campus Party Brasil 2019 e como eu falei no vídeo sobre a Open Campus, eu vou fazer um vídeo falando a respeito da Ford na Campus Party Brasil a Ford está com uma presença muito forte nesta edição, é a sétima edição que a marca está patrocinando o evento e este ano eles estão presentes tanto na Arena quanto na Open Campus na Arena eles estão com uma bancada onde estão sendo realizados workshops e palestras mas na área Open Campus é onde realmente nós temos um instante completo da empresa e os visitantes desta área, que como eu já falei no vídeo anterior, é gratuita e aberta ao público poderão participar de diversas ativações especiais, como por exemplo a ação sobre o Rock in Rio 2019 que vai premiar uns participantes com um par de ingressos para curtir o festival com tudo pago pela Ford A Ford também aproveitou a Campus Party para anunciar que será a primeira montadora da América Latina a usar tecnologia de realidade aumentada na área de serviços de pós-venda a solução está sendo demonstrada com exclusividade no espaço da marca na Open Campus onde eu aproveitei para conversar com Elton Miravetti, Supervisor de Tecnologias Emergentes da empresa que nos conta todos os detalhes deste novo e inovador serviço Olá pessoal, boa tarde, sou Elton Miravetti, Supervisor de Novas Tecnologias para a área de serviços da frente da Ford América do Sul nós estamos aqui na Campus Party mais um ano trazendo muita inovação, recursos tecnológicos especificamente este ano nós vamos fazer um anúncio, um projeto totalmente disruptivo para a indústria automotiva a Ford será a primeira montadora a usar a tecnologia da realidade aumentada para a assistência técnica remota as concessionárias isso na América Latina a ideia do projeto foi concebida localmente aqui na Ford do Brasil nós estamos dando um piloto para dez concessionárias em todo o nosso território nesse primeiro momento do primeiro semestre para adquirir um pouco mais de experiência com essa tecnologia validar todos os benefícios que a gente já estimou para esse projeto e aí fazer a futura expansão do projeto para 2020 para toda a rede de concessionárias basicamente consiste em um técnico da oficina da concessionária utilizar o óculos inteligente que permite fazer uma chamada, usar a conexão da internet a nossa central da engenharia da fábrica da Ford em caso de onde o diagnóstico é mais complexo em caso de que envolve módulos, sensores, componentes de motor onde existe uma complexidade de diagnóstico maior o funcionário vai entrar em contato diretamente com a equipe da Ford que vai ser assessorado com todo o apoio da nossa engenharia com o time da qualidade para que o diagnóstico seja feito de uma maneira assertiva, correta e mais ágil da primeira vez outra atração do stand é o X-Sport Titanium Run Flat modelo equipado com pneus que permitem continuar rodando mesmo se o dele escurar e perder totalmente a pressão por mais 80 km a velocidade de até 80 km por hora outras ações de espaço demonstram o sistema multimídia SYNC3 e a nova função do Ford Pass, o alerta de funcionamento do veículo que mostra se o carro tem ou poderá apresentar algum problema eu conversei com o Luiz Bittencourt que é líder de parcerias e mobilidade da Ford que nos explica mais sobre a tecnologia Run Flat e as novidades do Ford Pass e do SYNC3 Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Bittencourt eu sou responsável na Ford por parcerias e tecnologia relacionadas a coletividade e mobilidade e agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que a gente está trazendo aqui para a Camps Party uma das coisas que a gente está trazendo aqui para a Camps Party é a nova X-Sport com pneu Run Flat Tire que é um pneu que não precisa de step no carro ele tem uma estrutura na lateral por mais que aconteça algum furo ou algum problema com aquele pneu pode até mesmo ser um furo bem maior, uma coisa visível esse pneu não precisa ser trocado por um estágio ele tem uma estrutura na lateral que mantém a gente desde que é necessária para que o carro continue andando então se acontecer algum problema, algum furo, algum rasgo até mesmo desse pneu você pode continuar andando com esse carro até 80 km por hora e você vai estar de segurança, você não vai destruir o pneu, você não vai causar nenhum problema é uma coisa muito legal e por isso a nova X-Sport vem sem step está na legislação, está tudo ok e o carro que não precisa de step outra coisa bastante interessante, já muito para o lado de tecnologia e conectividade o que a gente está trazendo aqui é a evolução do nosso sistema 5 o 5 ele é o nosso rádio, a cintal multimídia que está presente em todos os carros da Ford hoje a gente está aqui vindo com o 5.3 que está presente do Ford K até o Mustang é uma tecnologia que está em todos os nossos carros e a gente fez algo a mais com o 5.3 nos anos passados a gente já falou da integração com o aplicativo, já dava para usar aplicativos que estão no celular através da tela, com comandos de voz dentro do carro o que a gente fez agora foi evoluir esse sistema agora é possível que os aplicativos tenham acesso a dados do carro e isso fica bem legal um exemplo do que a gente fez com isso foi uma parceria com a IUSE que é uma seguradora digital e ela tem a capacidade de ter acesso a dados do carro e para que isso serve para o motorista? no que isso vai ajudar ele? para auxílio então imagina que você está dirigindo em algum lugar, em alguma cidade, em uma estrada que é bem longe, você está sozinho à noite e o seu carro parou por falta de combustível por exemplo o carro vai te falar nós percebemos que você está sem combustível e precisa de um auxílio quer que a gente mande alguém com combustível para você? e a IUSE manda alguém com gasolina até aquele ponto ele sabe que o seu carro está sendo combustível, você está na estrada ele sabe que é você pela sua assinatura por ser o segurado IUSE e tudo isso funciona de uma forma automática você não precisa fazer nada chamar um IUSE para o carro que tenha um problema no motor e gerar uma falha e fez o carro parar isso funciona de uma forma bem rápida e como o aplicativo está lendo as informações do carro é mais rápido o aplicativo fazer tudo sozinho de forma automática do que você pegar o seu celular e vestir uma chamada de IUSE então é uma tecnologia que está presente e ela está presente porque o SYNC tem a capacidade de se conectar com todo o barramento todos os módulos do carro e ter acesso a qualquer informação do carro a gente consegue gerar serviços e sempre o objetivo desses serviços é trazer algum benefício, alguma comodidade ou segurança para quem está ali dirigindo o carro e junto com isso uma outra função bastante interessante outra tecnologia que a Ford está lançando aqui na campus é uma evolução do Ford PES o Ford PES é o aplicativo da Ford e ele serve para fazer uma conexão mais próxima de quem é o cliente Ford que tem o carro da Ford com a Ford então é possível agendar a revisão do carro saber algumas informações, encontrar estacionamento uma série de coisas mas a grande evolução do Ford PES agora é uma função nova que é uma assistente de segurança e de vida do veículo ele vai ajudar você a entender como está a saúde do seu carro como isso funciona o aplicativo do Ford PES no seu smartphone vai se conectar também com o carro da Ford através do SIM só precisa ter um aplicativo no celular, o celular pareado com o SIM 3 do carro ele consegue saber então por exemplo se você está tendo alguma falha no carro hoje você não consegue saber qual é essa falha você precisa levar o seu carro até um distribuidor até uma concessionária para o mecânico poder avaliar e te falar o que é aquela falha o que é aquele problema que existe no seu carro o Ford PES traz uma solução disso e o conhecimento sobre a vida se gerou uma falha vai que existe uma falha no bico de injeção do seu carro ninguém vai saber que é essa falha ninguém conhece tão profundamente a noção mecânica que é uma falha no bico de injeção do veículo e o que você tem que fazer o Ford PES tem a capacidade de detectar só essa falha no sistema do carro e antes mesmo de você perceber que o carro começar a falhar ou parar ele pode te avisar e falar para você ó, nenhum problema no seu carro seu bico de injeção está com uma falha ele vai te dar uma descrição do que é essa falha um pouco mais fácil para você entender e depois ele te fala o que você tem que fazer para corrigir esse problema então é para ser um auxílio para ajudar todo mundo para você ter mais controle para você manter o seu carro mais saudável e trazer cada vez mais conforto e conhecimento do seu carro para o usuário então basicamente essas são as funções novas e features novas que a gente está lançando aqui na Campo Suare com o objetivo de trazer mais valor mais benefício para quem está ali com aquele carro e com o tempo dedicado àquele veículo muito obrigado pessoal obrigado por fim, mas não menos importante aliás, muito pelo contrário o tapete de acessibilidade Ford tem um espaço dedicado no estande sendo um exemplo de inovação tecnologia e compromisso com a mobilidade já que o protótipo auxilia na movimentação de cadeirantes nas ruas interessante né? e quem nos conta tudo sobre este projeto inovador de acessibilidade é Alexandre Capitanio supervisor de desenvolvimento de acessórios da Ford na América do Sul Ford aqui no Campo Suare estamos presentes para mostrar uma novidade isso é muito legal que é o tapete de acessibilidade Ford preocupada com a mobilidade dos seus clientes e de toda a nossa comunidade a gente tem a oportunidade agora do tapete de acessibilidade o tapete de acessibilidade vem com o intuito de poder promover as pessoas que têm necessidades especiais tem a sua independência total quando estão utilizando e se movimentando pelas ruas onde a gente tem alguma dificuldade para subir uma rampa e você não tem acesso a um problema a isso nós criamos um protótipo esse protótipo está aqui demonstrado no Campo Suare esse protótipo está sendo demonstrado pelos usuários mesmo e a sensibilidade dele é muito grande com acesso e é bastante interessante é uma peça que permite que você aberta uma rampa como está demonstrado ali você consiga de forma independente seja necessidade de outras pessoas e acessar lugares que anteriormente não seriam acessíveis é um protótipo que é fabricado com material novo é a domínio aeronal e material super resistente ali ele tem um chip também bastante interessante você consegue ter um geolocalizador esse geolocalizador identifica se aquela região precisa ter uma melhoria ali para se conectar numa comunidade informando se ali tem acesso a um cadeirante ou não é algo que a porta ainda está com um protótipo não tem uma previsão do lançamento mas a gente quer entender o público se isso é realmente viável mas é algo que nós nós entendemos como bastante interessante muito obrigado Campos Party Brasil 2019 está acontecendo de 13 a 16 de fevereiro da InterNorte onde todos poderão visitar gratuitamente a área Open Campus Música 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 Música